Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demócles Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma divisão, 9061 dividido por 46. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 9061 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 46 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 46 partes iguais. Antes de continuar, é bom que a gente conheça bem a tabuada de multiplicar do 46. Professor, eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 46. Tudo bem, eu também não sei. Mas você sabe que 0 vezes 46 é quanto? Aí é 0, professor, porque é nem uma vez 46. Muito bem. E uma vez 46? Uma vez 46, professor, tem que ser 46, né? Só uma vez, exatamente. E aqui está. 2 vezes 46, você já não sabe de cor, né? Você pode fazer assim, 2 vezes 40 é 80, 2 vezes 6 é 12, 80 mais 12 dá 92. Aqui está. Vamos fazer de novo. 3 vezes 40 dá 120, 3 vezes 6 dá 18, 120 mais 18 dá 138. Se você estiver tendo dificuldade para entender, você pode armar a continha num cantinho e fazer normalmente. 4 vezes 40 é 160. 4 vezes 6 é 24. 160 mais 24 dá 184. 5 vezes 46, 5 vezes 40 dá 200, 5 vezes 6 dá 30, então o resultado é 230. 6 vezes 46, 6 vezes 40 dá 240, 6 vezes 6 dá 36, 240 mais 36 dá 276. 7 vezes 46, 7 vezes 46, 7 vezes 40 dá 280, 7 vezes 6 dá 42, 280 mais 42 dá 322. 8 vezes 46, 8 vezes 40 é 320, 8 vezes 6 é 48, 320 mais 48 dá 360. 9 vezes 46, 9 vezes 46, 9 vezes 40 é 360, 9 vezes 6 é 54, 360 mais 54 dá 414. Perfeito! Agora que a gente tem um controle sobre a tabuada de multiplicar do 46, fica muito fácil para a gente começar a divisão. A gente começa olhando para o 9, já que 9 é menor do que 46 ainda não dá. pegamos mais um algarismo e forma-se o número 90. Aí a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 46 dá pertinho de 90 sem passar? Olhando para a tabuada, você vê que 2 vezes 46 dá 92, só que passa, né? Já que não pode passar, a gente vai ter que ficar com 1, né? Escrevo 1 no quociente, ele é o primeiro algarismo do quociente. Uma vez 46 dá 46, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 90 menos 46, quanto que dá? 46, põe mais 4 e chega em 50. 50, põe mais 40 e chega em 90. A gente somou mais 40 e mais 4, então 44. Professor, não entendi. Se eu quiser fazer pedindo emprestado, eu posso? Claro que pode. Você vai verificar que 90 menos 46 dá 44. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, no caso é esse 6 aí. Forma-se o número 446. Aí a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 46 dá pertinho de 446 sem passar? Olhando para a tabuada, você percebe sem dificuldade que o número procurado é o 9. 9 vezes 46 dá 414, é o resultado que chega mais perto desse sem passar na tabuada do 46. Então, eu escrevo 9 no quociente. 9 vezes 46 dá 414, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa é muito fácil, porque 6 menos 4 é igual a 2, até porque 4 mais 2 é 6, né? 4 menos 1 é igual a 3, até porque 3 mais 1 é 4. E 4 menos 4 é igual a 0, eu nem preciso escrever aqui o 0 à esquerda. Então, 446 menos 414 dá 32. E após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é esse 1 aqui. Forma-se, então, o número 321. Aí, a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 46 dá pertinho de 321 sem passar? Observe que 7 vezes 46 dá 322, que é perto, só que passa, né? Como não pode passar, a gente vai ficar com o 6. 6 vezes 46 é apenas 276. Eu escrevo 6 no quociente. 6 vezes 46 é 276. Eu escrevo bem aqui e, então, realizo uma subtração. 321 menos 276, quanto que dá? Se você fizer essa subtração com calma, você vai encontrar o resultado 45. Se for necessário, faça a continha separada, ok? Professor, após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 9061 por 46, o quociente inteiro é 196 e o resto é 45. Por exemplo, se você quiser dividir 9061 livros igualmente entre 46 escolas, cada escola receberá 196 livros e haverá uma sobra de 45 livros, pois 45 livros não podem ser divididos igualmente entre 46 escolas. A gente pode até escrever o seguinte. O dividendo, que é 9061, é igual a 46 vezes 196. A gente pega o produto e adiciona a ele o valor do resto. Quando multiplicamos o divisor e o quociente inteiro, pegamos o produto e adicionamos a ele o valor do resto, devemos obter o dividendo. Essa é até uma maneira de verificar se a divisão foi realizada corretamente. Eu estou dizendo para você que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente inteiro mais o resto. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente inteiro mais o resto. Se a divisão com dividendo, divisor, quociente inteiro e resto, também conhecida como divisão não exata, tiver sido realizada corretamente, essa igualdade aqui tem que ser verdadeira. Uma maneira de verificar se a divisão foi realizada com sucesso é multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. O resultado obtido deve ser igual ao dividendo. Se não for, a conta foi realizada incorretamente. Deixa eu colocar isso aqui num cantinho. Aqui está bom. Professor, e se eu quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Aí você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero e faz a perguntinha. Qual o número de zero a nove que vezes 46 dá pertinho de 450 sem passar? Observando a tabuada que a gente fez, você percebe claramente que esse número será o nove. Escrevemos nove aqui no quociente. Nove vezes 46, quanto que dá? Dá 414. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa é fácil de fazer completando. 414, põe mais 6, chegamos em 420. 420, põe mais 30, chegamos em 450. A gente somou 36, então o resultado é 36. 450 menos 414 dá 36. Até porque 36 mais 414 dá 450. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, só que não temos algarismos visíveis para baixar. Como a gente já colocou a vírgula, a gente vai baixar o zero. Forma-se, então, 360 e a gente faz a perguntinha. Qual o número de zero a nove que vezes 46 dá pertinho de 360 sem passar? Olhando para a tabuada, veja que 8 vezes 46 dá 368, que passa de 360. Então, ficamos com 7. 7 vezes 46 é apenas 322. Eu escrevo 7 aqui no quociente. 7 vezes 46 é apenas 322. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 360 menos 322, quanto que dá? Bom, colocando mais 8 aqui, a gente chega em 330. Colocando mais 30, a gente chega em 360. Então, a gente colocou 38. 360 menos 322 dá 38. A partir daqui, eu poderia continuar a divisão, baixando o zero e fazendo a perguntinha. Porém, eu decidi me contentar. Exatamente. Eu vou me contentar aqui com o resultado aproximado. Eu coloco esse símbolo bem aqui em cima do igual, porque o resultado que nós estamos obtendo não é exato, não é perfeito, é uma aproximação. Ele é correto até a ordem dos centésimos. Professor, quando é que eu faria uma divisão como essa daí? Bom, se você quisesse dividir R$ 9.061, igualmente entre 46 pessoas, você poderia dar R$ 196,97 para cada uma delas. Porém, haveria uma sobra de R$ 0,38, pois R$ 0,38 não podem ser divididos igualmente entre 46 pessoas. Para continuar essa divisão, se fosse envolvendo dinheiro, a gente teria que ter moedas que valessem menos que R$ 1 centavo. Só que a gente não tem. Se você fizesse uma compra no valor de R$ 9.061, e quisesse dividir o pagamento em 46 prestações, você poderia pensar em fazer a divisão de tal maneira que cada uma das 46 prestações tivesse o valor de R$ 196,97. Só que na última prestação, ou na primeira prestação, você poderia fazer algo diferente. Você poderia colocar, além dos R$ 196,97, acrescentar os R$ 0,38 para que a conta ficasse fechada. Eu acho que é assim que os bancos lidam com essa situação. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, como sempre, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você divida 324 por 23. Qual que é o quociente inteiro e o resto? Qual que é o resultado aproximado até a ordem dos milésimos? Aqui eu fiz a aproximação até apenas a ordem dos centésimos. Nesse caso, eu estou pedindo para você a aproximação até a ordem dos milésimos. Se você tentar fazer e conseguir fazer, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho